Eu dedico essa música e essa dança ao genial acadêmico, historiador, filósofo e profundo conhecedor da história da África do Sul O nosso saudosíssimo confrante, meu amigo Grande amigo, poeta, Carlos Alberto da Costa e Silva Tinha ela prometido pra esse moço ser o amor E numa lua de luanda, a ele e ela se entregou Ele jurou para sempre ser o seu destino da alegria ao dor E esse amor tão proibido só perdeu o segredo quando engravidou E esse amor tão proibido só perdeu o segredo quando engravidou Poeta Carlos Alberto da Costa e Silva Veja a poesia dessa obra E o ventre dessa moça linda O arrepentador cresceu Pra fazer faltavam dias Notícias, notícias ela recebeu E em combate nas províncias Seu bem amado nunca mais lhe viu Disseram que foi pela pátria Foi tiro certeiro, bala de fuzil Disseram que foi pela pátria Foi tiro certeiro, bala de fuzil No barco de fuzil No barco de fuzil No barco de fuzil O menino então nasceu Lá na ilha de Mussulo Sobre o mar azul E o olhar de Deus Quem sabe esse menino embaixador Dessa terra linda Possa ser você Soca mano Dessa terra de Angola Que seu pai amava Possa ser um rei Dessa terra de Angola Que seu pai amava Possa ser um rei Nessa terra amada Possa ser um rei Viva, viva a África do Sul Tributo a Angola Aqui de Vandó Na África do Sul As noites são os dias mais lindos que existem As noites são azuis e iluminadas Na África Beijo grande